Olá, boa tarde, seja bem-vinda a mais uma live do DF Record. Hoje, como prometido, a gente está com o secretário de obras, Luciano Carvalho, que já tem vasta experiência em edificações, foi também diretor da Nova Cap, ainda agora na gestão do governador Ibanez Rocha. E entre os colegas de Palácio do Buriti, é tido como um perfil técnico, afinal, também é formado em engenharia civil, não poderia ser diferente, é um perfil técnico à frente da Secretaria de Obras, mas entre os colegas do Palácio do Buriti, além de ser considerado um perfil técnico, é considerado também um perfil que executa, não perde muito tempo não, secretário, vai lá e executa, mandou, vai lá e faz. Boa tarde, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na live do DF Record. Boa tarde, Mara, obrigado a todos que estão nos acompanhando, boa tarde para todos também. Bom, Mara, acho que é isso aí, nosso trabalho aqui realmente é cumprir as lições que o governador nos passa, da maneira mais séria possível, com a melhor técnica possível também. Então, é esse o perfil do nosso trabalho, de fato, Mara. Pois é, secretário. Aí eu já começo falando como o senhor falou, né? Quando você tem um perfil técnico, a gente já quer lá executar, né? Mas, assim, eu fico, aí eu pergunto para o senhor, eu acho que, lógico que a pandemia ela atingiu todos nós, me atingiu, atingiu cada um, né? Todo mundo atingiu. Mas, e agora eu vou perguntar para o secretário de obras o que foi, o que está sendo, né? Ficar à frente da Secretaria de Obras diante de uma pandemia. Porque a gente sabe que uma das primeiras, uma das principais e primeiras determinações do governador Ibanez Rocha era que, mesmo em meio à pandemia, as obras não parassem, né? Inclusive, ele chegou até a fazer uma reunião, agora há pouco, assim, há uns meses atrás, de cinco horas para até mesmo cobrar o andamento e até a conclusão dessas obras. Aí agora eu pergunto para o secretário de obras, como está sendo, como é que foi enfrentar a pandemia e como é que está sendo esse desafio, né, de estar à frente da Secretaria de Obras em meio à pandemia? Bom, Mário, o desafio já é grande sem pandemia. Realmente, a pandemia trouxe um algo a mais para a gente, que a gente não, além de não contar com isso, obviamente, ninguém contava com o que está acontecendo no mundo inteiro, também é uma situação nova para todos nós, né? Então, a primeira determinação do governador foi não só não nos deixar afetar pela pandemia, não atrasasse o nosso princípio de obra, mas, pelo contrário, até que acelerasse. Já com a preocupação de que teria que gerar emprego, que a gente sabia que viria uma crise, um problema social já era esperado desde o princípio, né? Então, ele pediu para todos nós, toda a equipe de secretários, presidentes de companhias, que nós acelerássemos todos os nossos processos, projetos e obras, para que a gente tivesse essa preocupação, além de fazer o investimento na cidade, com o compromisso dele, com o governador, também que a gente pudesse gerar os empregos que a população necessita. Então, não foi fácil, não está sendo fácil em cada vez de tudo, mas eu acho que a gente tem conseguido colher bons frutos dentro dessa orientação do governador Ibanez. Algumas semanas, né, atrás, quando o secretário de Economia, André Clemente, esteve aqui na live do DF Recó, uma das coisas que a gente pontuou foi essa questão das obras, né? Ele disse, Mara, as obras não pararam, né? E, de fato, a gente, quem mora no Distrito Federal, andando de carro, andando na pé, a gente sente, realmente, as obras pulsando, né? As obras continuam. Secretário, foi necessário fazer algum planejamento para que essas obras continuassem em meio a essa pandemia? Porque o operário também precisa se proteger também da Covid, né? O Mara sabe que, de certa forma, acabou que teve uma facilidade para a gente, as nossas intervenções, que são no meio da rua, né, como lá o Túnel de Tagatinha está acontecendo, por exemplo, por ter menos gente na rua, menos fluxo de veículo, menos pessoas transitando. Então, acaba até que nos propiciou um efeito positivo nesse sentido, né? As empresas são empresas privadas, as nossas contratadas, e elas vivem de executar a obra para poder ter o seu recurso, para poder receber o dinheiro. Então, nós também tínhamos interesse também de manter a atividade, de acelerar dentro do possível aquilo que fosse possível acelerar. Então, foi uma conversa que a gente teve aqui muito aberta, muito clara com todas as empresas, que a gente tinha esse objetivo de manter as obras em ritmo acelerado, o máximo possível acelerado, dentro dessa situação crítica de pandemia que todos estamos vivendo. Essa preocupação com a saúde também desses operários, desses trabalhadores da Constituição Civil, o Simbuscom DF fez um trabalho muito positivo junto com o Seconce DF, no sentido de orientar, de passar essa orientação para os funcionários, operários, trabalhadores da Constituição Civil para que se protegessem, se cuidassem. E a gente teve um índice muito baixo de problemas no setor do consumo civil, nação, ou que, infelizmente, ninguém ficou livre disso, né, Mara? Mas onde teve a contaminação foi em pequena escala e isso não prejudicou também o andamento das obras. Então, a gente teve um sucesso muito positivo nesse diálogo aberto com o setor produtivo. Não prejudicou e, inclusive, foram entregues até obras agora, né, secretário, recentemente. E aí, a gente ainda, em meio à pandemia, qual o balanço que o senhor faz do trabalho da Secretaria de Obras em meio a essa pandemia? Então, além das obras que já estavam em andamento, a gente conseguiu iniciar ou retomar algumas obras e vários projetos, como eu falei no início, que estavam aqui prestes a ser lançada a licitação, um bom e muito grande licitação, mais nesse segundo semestre. Então, da Secretaria de Obras, como a Nova Carta, o DR, vários projetos que a gente vem trabalhando desde o ano passado, no início do governo, a gente conseguiu chegar no momento a adorrecer o processo para que agora tivesse os processos excitatórios. Então, são muitas linhas de trabalho que estão em aberto, que são abertas ou próximas de ter início, mesmo com toda a pandemia, mesmo com a crise, mesmo com todo esse momento que a gente está vivendo. Então, vamos lá, por exemplo, a gente citei que agora há pouco a Praça da Cidadania do Taboã, que foi entregue, as obras da W3S estão avançando, o túnel de Taguatinho está com um ritmo muito bom, o Vicente Pires. Então, a gente tem vários exemplos de obras, o nosso da Secretaria de Obras, que a gente está muito satisfeito com o ritmo e com planos de, realmente, colocar muita coisa aí para a população nos próximos meses que estão aqui em andamento, esse desenvolvimento de projetos em que a licitação já aconteceu ou está próxima de acontecer. Já que o senhor tocou em Vicente Pires, não tem como a gente não deixar de falar de Vicente Pires, porque é sabido que Vicente Pires enfrenta sempre alguns problemas, mesmo em meia chuva, no período também de seca aqui no DF. E, assim, a gente também é notório que, desde o ano passado, a gente percebe, principalmente a gente que cobre, né, jornalisticamente, que, por exemplo, o ano passado, na época das chuvas, a questão das enxurradas, da água da chuva, daqueles problemas provocados pela enxurrada, né, já foram menores do que em relação a anos anteriores. E isso é, claramente, por conta do avanço das obras em Vicente Pires. Mas, é claro que, assim, não dê, a obra não dê. É sempre assim, né? A gente quer a obra, mas a obra chega, a obra causa o transtorno. E a gente recebeu aí algumas reclamações de moradores da Rua 12, de que, ah, que está complicado. Como é que está essa situação, secretário? Lá na Rua 12, especificamente, em Vicente Pires? Então, a Vicente Pires é uma situação muito atípica. E, mais um exemplo excelente que a gente tem que dar, o que a engenharia pode fazer para transformar uma cidade, né? A gente controla as ondas de Vicente Pires num estágio bem atrasado, quando nós assumimos o governo, é uma cidade já consolidada, ocupada e sem estrutura. E você instalar uma estrutura em uma cidade ocupada, você, inevitavelmente, vai causar transtorno da população, né? E, quando assumimos a Secretaria de Obras no começo do ano passado, o que nós percebemos é que as obras tinham problemas técnicos de sequência de serviços, de a forma de conduzir as etapas das obras. E a gente veio, ao longo do tempo, corrigindo esse problema, essa deficiência. Vários problemas contratuais da ordem, de ordem jurídica, ou aditivos, formas de pagamento. Então, assim, muito problema para a gente equacionar e resolver. E eu tenho, assim, a certeza de que a gente conseguiu equacionar isso da melhor maneira possível. A gente sabe que os transtornos ainda estão na cidade, se situar a Rua 12 é o nosso principal ponto de problema hoje. A gente também tem muita demanda aqui, Tamara, tem procurado ter a maior sensibilidade possível com essas pessoas que moram ali ou que têm comércio na rua, porque a gente sabe que não é fácil, é difícil. Mas, como eu falei, a cidade está ocupada e, para você fazer a obra, você, infelizmente, primeiro você incomoda para depois trazer o benefício. E nós estamos, assim, satisfeitos com o rumo das obras, mas não satisfeitos ainda, porque não está tudo entregue para a população, que é o nosso desejo maior. E é isso que a gente tem um compromisso com o Vicente Pires e você pode ter certeza. Outra é uma cidade pronta, linda, maravilhosa para se morar, para se viver. E a estrutura necessária para que as pessoas tenham a melhor condição possível de morar ou de ter o seu comércio. O momento é ruim, ainda é ruim, efetivamente, na Rua 12. As demais ruas da cidade já estão em um ponto muito bom, o comércio funcionando bem, as pessoas se movendo e se podendo transitar para a cidade com toda a segurança e conforto. O nosso ponto crítico hoje maior é a Rua 12. Mas isso, principalmente por conta da questão da drenagem, secretário? O que a gente percebe, como o senhor falou, Vicente Pires foi construída sem nenhum planejamento. Então, ela sempre sofreu por conta dessa questão de drenagem. Mas lá, especificamente, ainda assim, é o problema da drenagem. Primeiro, precisa concluir a obra de drenagem para depois vir com o resto. Seria isso. É, porque a drenagem é um serviço que você faz, para você fazer a drenagem, você tem que fazer, rasgar as ruas, fazer as valas, passar a tubulação, seja ela concretada no local ou tubos pré-moldados, você tem que rasgar a rua. E quando você faz, né, Mara, você realmente torna o tráfego pela cidade muito complicado, né? Infelizmente. O caso da Rua 12, especificamente, Mara, é uma rua que praticamente não tinha recebido nenhuma obra até aqui. E nós fizemos um planejamento que essas aulas começaram agora, esse ano, assim que a STI chegou, mês de abril, mais ou menos. Fizemos um planejamento para trabalhar todo o período da seca. E tivemos um desenvolvimento muito satisfatório nesse período. Tivemos aí um problema pontual. Quem compõe o mercado nacional sabe que hoje alguns produtos estão em falta no mercado. Aço, por exemplo. Aço. Subiu o preço praticamente 100%. E pior que eu subi é não ter a disponibilidade do produto no mercado. Então, isso acabou afetando um pouco o andamento. A gente começou nos últimos dois, três meses. Mas não houve paralisação de óculos em momento algum. E tudo aquilo foi possível ser executado, mas eu posso ter certeza que a gente executou. A gente tem algumas empresas que têm contrato vigente em Vicente Pires. Toda semana, um ponto de controle. Os nossos techs estão lá em Vicente Pires, nas ruas, todos os dias. Não tem dia, não tem hora. Tem uma frente de trabalho lá em andamento. Tem alguém da Secretaria de Jogos lá acompanhando a fiscalização nossa. Eu, pessoalmente, vou a Vicente Pires constantemente, devido à importância da obra, todo o impacto, todo o histórico que já teve, né, Mara? Tudo que já aconteceu em Vicente Pires nos remete a momentos muito difíceis, muito sofrimento para a população, para os comerciantes. Então, é uma preocupação muito grande nossa de governo. É uma recomendação do governador de que a gente faça realmente o melhor possível. Tivemos lá recebendo serviço com o governador, fazendo algumas entregas importantes, muito simbólicas para a cidade. Mas a gente sabe que tem um trabalho a ser feito lá ainda, né? E procurar fazer aqui realmente com muita seriedade, com muita transparência, com muito critério, com muita técnica, para que a população, daqui a pouco, possa realmente ter todo o conforto de uma cidade lá, com toda a infraestrutura necessária. Mas eu acho que lá, assim, só para o pessoal acompanha, né? Só para o pessoal que quer saber a previsão, né? Como é que é, secretário? É um direito e um dever do cidadão acompanhar as obras. Exatamente. Há uma previsão, secretário, lá para a Rua 12, de Vicente Pires? Então, Mário, a gente tem uma expectativa muito positiva de chegar agora no final do ano ainda, com toda a rua já, com as valas fechadas e a pavimentação o máximo possível avançada. O que acontece, Mário, essas valas, para que a gente possa reaterrar onde já foi feita o serviço de drenagem, onde já foi feita a concretagem da galeria, de ter terra seca. Como é que eu vou compactar uma terra molhada, hein? É impossível, técnico, compactar a terra molhada. Então, após o período de chuva, quando a gente está tendo a chuva intensa, como é de hoje, por exemplo, eu também vou fazer um prazo para que eu tenha material seco, para que eu possa fazer o aterro compactar da maneira correta, para que a gente também depois eu venha ter um problema, né, Mário? Não adianta também fazer nada, não é? Não é aqui de qualquer jeito, fechar a rua aqui em qualquer momento, e depois eu vejo o que eu faço. Essa não é a nossa forma de trabalhar. Realmente, que seja realmente de qualidade para a população. Mesmo que traga um prazo azul nesse momento, mas que hora que ela for executada, que ela seja executada dentro da melhor condição possível. Então, assim, com a chuva do jeito que foi hoje, por exemplo, nos últimos 3, 4 dias, é impossível você avançar com reateio de vaso, com compactação. Inclusive, a empresa, essa chuva de hoje, perdeu muito material lá, já preparando a base para a pavimentação, que é um material chamado BGS, que é uma brita que a gente coloca na base do pavimento. A chuva vem levando todo esse material, misturando com terra, e se perde todo esse material. Então, a gente está fazendo aquilo que realmente é possível fazer, dentro da boa técnica. E, por isso, a gente tem procurado, junto com a organização regional, com o apoio da Nova Carta também, e da própria empresa que tem o contrato da Rua 12, fazer as manutenções para que as pessoas possam, da melhor maneira possível, trafegar, acessar suas casas, seu comércio, nesse momento que é difícil, a gente sabe que é difícil. E é uma questão também de paciência, né, secretário? É, paciência, a gente tem que ter muita paciência, por essa questão da técnica que eu acabei de explicar para você, a gente não encorre em nenhum erro que possa acontecer isso pronto depois, e a população e os comerciantes, principalmente. Eles têm sido muito parceiros nossos, têm tido muita paciência, mas a gente tem sempre que forçar isso aí, tá, Mara? Infelizmente, em algum momento, é esse. É esse e a disposição de todos sempre. E nossos clientes estão também na rua constantemente. Agora, secretário, vou falando ainda de obras, né, em regiões. Vamos para o Sol Nascente, a retomada das obras no Sol Nascente. Sol Nascente que já foi considerada a segunda maior favela da América Latina, justamente por conta dessa questão da falta, né, de infraestrutura, falta de saneamento básico, falta de tudo, né, drenagem globial, falta de asfalto. A gente sabe que já adiantou bastante o Sol Nascente, mas aí a gente tem aí a retomada, que foi até mesmo determinada pelo governador Ibanez Rocha. Como é que está sendo essa retomada? Como é que, qual é o planejamento, a perspectiva, né, a expectativa em relação ao Sol Nascente? Bom, Mara, é outra região também que foi ocupada de maneira desordenada, né, e uma cidade também lá consolidada, ocupada, onde o Estado tem que ir lá e fazer a intervenção, fazer o seu papel de levar a visão e a qualidade de vida dessas pessoas, né. O Sol Nascente é dividido em três trechos, trecho 1, 2 e 3, o trecho 1, o contrato foi concluído, tudo que foi contratado foi executado, foi entregue, o que não está executado lá hoje, é o que nós chamamos de rua, porque a cidade, depois da obra iniciada, do projeto feito, ela cresceu um pouco mais, ela se expandiu, além do que estava projetado. Então, essas pontas de rua, a gente não conseguiu executar dentro do primeiro contrato. O trecho 2, ele está já com cerca de 60% das obras concluídas, talvez tenha um pouco mais, e o trecho 3, com 30%, 35% das obras concluídas. Os contratos foram rescindidos no final do ano passado, porque, como a cidade cresceu muito depois, ou mudou muito a sua ocupação, depois da contratação desses projetos, das obras, a gente não tinha mais condição de avançar com as obras dentro do que foi contratado. A questão jurídica de você poder fazer aditivo, de você poder fazer as obras de outra maneira, a não ser da forma como havia sido contratada. Então, o caminho foi rescindir os contratos, nós pegamos os projetos e fizemos uma adaptação naquilo que poderia ser feito aqui dentro da Secretaria de Obras. Então, o trecho 2, com a nossa própria equipe da Secretaria de Obras, a gente refez o projeto, adequamos todas as alterações necessárias, e, no mês de agosto, a gente marcou a licitação para o trecho 2, para a contratação de obras para o trecho 2. A licitação de defesa do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas dentro do papel dele, achou por bem suspender e fazer uma análise do processo. Isso foi feito e eles autorizaram agora, há poucos dias, a retomada do processo licitatório e nós devemos republicar essa licitação nos próximos 10 dias, talvez 15 dias no máximo. Vai ser republicada a licitação das obras para o trecho 2. O trecho 1, essas ocupações que foram além daquilo que estava previsto na obra e o trecho 3, onde a mudança foi muito grande da ocupação do que estava previsto inicialmente, nós licitamos os projetos, já contratamos esse projeto, licitou, já teve uma homologação da licitação, já houve a contratação dos projetos, são duas empresas, uma para o trecho 1, outra para o trecho 3. Então, agora, essa projeção de fase de elaboração e a gente tem aqui a expectativa de, no ano que vem, poder licitar essas obras para o trecho 1 e trecho 3. Vamos receber os projetos e licitar as obras. Importante dizer, Mara, que os recursos continuam garantidos, a gente continua tendo os recursos, é um financiamento da Caixa Econômica, então, os recursos são garantidos, não tem nenhum problema com relação ao recurso. E que, mesmo que a cidade ficou sem obras, a Nova Cap fez um trabalho muito importante lá, de manutenção de vias, algumas vias foram pavimentadas pela Nova Cap, alguns serviços de treinagem de menor volume, também a Nova Cap fez. É um trabalho aqui a quatro mãos, a Secretaria de Obras com a Nova Cap, com a rua da administração regional. Então, a gente não deixou a população completamente desamparada. Foi um ano onde houve uma evolução de obras e tal, mas a gente também, assim como em Vicente Cris, a gente conseguiu resolver os problemas, achar um rumo, e agora acho que não deu certo para retomar as obras em 2021. Isso não é assim. Então, pelo andar da carruagem, por tudo que o senhor já colocou, e falando que... Se eu não, não é você, que o senhor já até me refreendeu, eu falo que não é o chamado senhor. Mas com tudo que você colocou em relação a essa questão da previsão, da retomada, qual a expectativa para se ver uma Sol Nascente já toda com infraestrutura? Uma expectativa realista para lá, para a Sol Nascente, Maria, é 2022. 2020 vai ser a retomada das obras e elas vão avançar em 2021 e a gente tem a expectativa que 2022 seja um ano, assim, de entregas para a população do Sol Nascente. Ou seja, em 2022, Sol Nascente terá uma outra cara. Já começou, né? Mas em 2022 ela terá uma nova cara, secretário? Sem dúvida alguma, Maria. Essa é a nossa expectativa. A gente tem um foco muito forte nisso, é uma região muito carente, precisa de atenção, o governador nos cobra bastante isso também e a gente tem um ano de entregas na Sol Nascente. E por falar, assim, de cara nova, aliás, antes de fazer esse questionamento, vou pedir para quem está acompanhando a live não deixar de curtir, não deixar de compartilhar, porque quando você compartilha o Instagram entende que o assunto é relevante e o assunto é muito relevante, né? A gente está falando aqui da questão das obras em Vicente Pires, que tem, aliás, Vicente Pires tem muitos moradores, né? Sol Nascente também, então não deixe de compartilhar. Agora, voltando, secretário, por falar em cara nova, a gente sabe, assim, que tem uma previsão aí de revitalização de vários lugares, né? A gente tem aí até mesmo do setor gráfico, do sítio comercial sul, mas vamos falar, por enquanto, agora na revitalização que está em andamento, que é W3 Sul, que já era uma reivindicação antiga dos moradores ali na região. Como está? Eu sei que algumas quadras já foram concluídas, mas qual é a previsão, né, de conclusão de toda a revitalização de toda a W3 Sul? Bom, Mário, esse projeto é um projeto que me dá muito prazer de estar à frente dele aqui, de poder estar acompanhando hoje. A W3 ficou muitos anos sem investimento, o que a gente viu lá foi uma decadência do comércio, da circulação de pessoas, e uma área tão nova de Brasília, tão importante para a história de Brasília, foi aos poucos perdendo a sua identidade, e a população acaba que vai se afastando do local, né, e isso é muito ruim. Então, no ano passado, a gente retomou esses projetos, foi feita uma revisão junto com a SEDU, de todos esses projetos, conseguimos licitar a primeira obra do ano passado, que foi a 511, 512 Sul, que foi entregue no começo desse ano a obra. No começo desse ano, já licitou uma nova etapa, que foi a 519, 510, licitamos, contratamos, essa obra já está pronta, até era para a gente ter ido lá hoje, fazer a entrega formal para a população, com a presença do governador, mas hoje, realmente, a chuva não ajudou, né, Mara? Hoje choveu uma típica aí, ficou complicado. As demais quadras, que são da 508, da 502 até 508, e da 503 até 516, todas as licitações já aconteceram, já tem parte das obras que já está com a licitação homologada, as demais já estão em fase de homologação, então, a nossa tendência é o seguinte, daqui até o final do ano, toda essa parte progrática, de homologar a licitação, assinar contrato, que está tudo resolvido, as obras se iniciam, no máximo, até o mês de janeiro, e a nossa intenção é que até junho, julho do ano que vem, seja 100% concluída, toda a área 3, da 502 até a 516. A oportunidade de ir até o local já, mas as quadras estão ficando lindas, com acessibilidade, estacionamentos novos, sinalização, um trabalho realmente muito bacana, com o projeto desse tempo, com a nossa equipe aqui, trabalhando na execução das obras, os comerciantes já estão empolgados, você começa a ver a W3 voltar a pulsar novamente, a ter vida, então, esse é um trabalho que dá muita alegria de estar à frente, de poder estar vendo essa parte de Brasília sendo revitalizada. E eu só acho que também essa revitalização da W3Sul é uma forma de resgatar também a face de Brasília, que a gente está falando da Asa Sul, e assim, resgatar, como o senhor falou, senhor não, você bem que falou que era já um sonho antigo, ver a W3Sul, a W3Sul revitalizada, eu acho que é mesmo essa questão assim, de trazer, resgatar essa imagem de Brasília, essa característica de Brasília, porque a Asa Sul, ela realmente, assim, é uma região que é arborizada, ali na W3Sul, né, é uma região que é arborizada, que é uma das características de Brasília, do plano piloto, né, eu falo mais do plano piloto por conta do avião, né? Então, Mário, a Brasília tem algumas características, são muito típicas nossas aqui da nossa cidade, né, até pela forma como ela foi concebida, por toda a história que a gente tem, então, esse resgate da W3Sul, é um resgate da nossa cultura, é um resgate de Brasília, né, é um resgate do comércio pujante, que a W3Sul já foi na início do Brasil, em 1960, e que depois ao longo do tempo entrou em decadência pela falta de manutenção, de investimento do Estado, né, então nós estamos resgatando isso com muita dignidade, é um projeto muito bacana para quem vai lá passear a pé, circular, seja os domingos com a intervenção lá com a W3, virando um ponto também de passeio de famílias, uma caminhada, uma corrida, para quem vai passear de bicicleta, então, tudo isso traz vida nova, resgata a W3S, e com isso também resgata a Brasília, né, e aí, com o eixo de revitalização, a gente não pode falar dos hospitais lá sul, era um ponto crítico de Brasília, que um projeto nosso, de governo, e uma parceria, através do programa Dóxia, uma praça, os hospitais do setor se juntaram, fizeram investimento, e o setor do setor da W3Sul está lá, entregue para a população, um projeto lindo, uma região que precisava de investimento também, e que está lá, já entregue para a população, no mesmo padrão, conversando com a identidade da W3, e essa extensão agora, saindo da ponta da Asa Sul, lá na 16, e chegando lá, no começo da Asa Sul, o setor de rádio TV Sul, que é a casa da TV Recall, e Brasília, também, e isso, e isso, e o setor de revitalização, Mara, né? Então, toda essa linguagem que nós estamos fazendo, essa revitalização, vai trazer, realmente, um resgate de Brasília, e uma entrega para a população muito importante. E algo que é sistêmico, né, secretário? Por exemplo, se você melhora aquela infraestrutura, você melhora também a segurança, né? E assim vai, né? E aí, você melhora a segurança, você também melhora a qualidade de vida de quem passa por ali, né? É uma engrenagem, né, Mara? Você mexe numa peça e você melhora essa engrenagem e ela passa a funcionar melhor como um todo. Você falou de cima, uma coisa importante também que a gente tem feito muito investimento em iluminação pública. A luz, ela traz segurança, né? Tem até um programa que a gente chama luz que protege, que é exatamente por isso, a luz traz segurança. O mais iluminado, o melhor iluminado na região, você também traz mais conforto, mais segurança pra quem tá usando o setor. A W3, toda ela, no ano passado ainda, e aí eu falo da W3 Sul e Norte, ela foi feita a eficientização dela com a substituição das lâmpadas pra todas agora são iluminação em LED. Então, a qualidade é muito melhor, a segurança de quem tá transitando, seja de carro, de ônibus ou a pé, muda muito. É muito mais segurança, mudança, aí vem as obras também de revitalização e assim foi feito também no setor hospitalar sul, assim será feito no setor de faixa TV sul e também chegará em breve no setor comercial o sul também essas mudanças, então trabalhando nisso. É, tem, assim, é lógico que tá avaliando, né? Mas tem uma previsão, toda previsão, você já percebeu que jornalistas sempre perguntam a previsão, né? Tá certo, Mara, mas tem sim, no setor comercial sul, na verdade, eu tenho uma obra que já foi licitada, já foi homologada, mas houve um questionamento judicial que nós estamos respondendo e a gente tem, assim, a expectativa de que em breve, ainda esse ano, a gente consegue liberar essa questão judicial e dar ordem de serviço para a empresa fazer a reforma da quadra 3 setor comercial sul. Uma reparação do povo, essa obra já está licitada e, assim, a contratação dela, assim que liberar na justiça, ela vai ser imediata. E a gente tem feito gestão para que essa liberação ocorra esse ano ainda e que a gente possa iniciar o mais breve possível. A gente já está em projeto também, também é uma parceria com a CEDU, sempre a CEDU nos ajudando na atenção dos projetos e também, no ano que vem, poder fazer a licitação da quadra 5 e também contratar a quadra 5. Então, estou começando para chegar para a minha revitalização, Mara, está na parte, está na porta. Pois é, o pessoal já está até perguntando, o que será feito de revitalização no setor comercial sul? Qual seria a obra? Então, sempre esse foco, Mara, na oportunidade dos PDS, nessa organização da questão de estacionamentos, com... Eu não digo nem que é a criação de mais várias, mas quando você traz uma organização para o setor, as pessoas sabem exatamente o que elas podem ou não fazer. Você traz a ordem urbana e junto com isso a qualidade de vida. Então, as pessoas se sentem mais curas, com mais prazer de estar ali naquela região, calçadas novas com acessibilidade, iluminação pública, estacionamentos, onde você melhora a condição do asfalto ou muda o tipo de tudo. Então, você traz um conforto e um investimento da região e você, por isso, atrai as pessoas, atrai investimento, melhora a qualidade de vida, a engrenagem que roda, né, Mara? Essa que é a ideia nossa. Pois é, e assim, atrair mais pessoas, né? Dentro do projeto da própria Secretaria de Habitação, que é de transformar parte do setor comercial sul em habitacional, né? Agora, saindo da região central de Brasília, vamos lá para o centro de Itaguatinga, vamos falar do túnel. O túnel de Itaguatinga é um projeto ambicioso, né, secretário? Não dá para negar que é um projeto ambicioso, até mesmo pelo tráfego ali, né, tráfego de carros, tráfego de pessoas, e a gente está falando dos centros de Itaguatinga, né, que é completamente movimentado. Sabe que, quando você fala assim, ah, um túnel em Itaguatinga, o pessoal fala, meu Deus, assim, uma obra ali no meio, mas como é que está? Está já começando, já, como é, já está no início que é essa questão da escavação, como é que está? Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está e também a expectativa, a previsão, para a gente já poder tirar proveito desse túnel. Bom, Mari, então, se tem um lugar em Brasília, ou no DF, que a vida pulsa, eu não sei, Itaguatinga, né, ali as coisas de fato acontecem. O trânsito ali é enorme, muitas pessoas passam por dia ali, a pé, de ônibus, ou no seu próprio veículo, então é uma área que realmente acontece no DF, e é um lugar que atende não só para Itaguatinga, mas toda a região ali do DF, São Baia, Serandes, Sol Nascente, é difícil alguém que mora na região e não passa pelo centro Itaguatinga, né, mas um lugar também que estava de alguma maneira degradado, que estava desamparado e que, primeiro que a gente fez, o viaduto Itaguatinga, aquele alargamento, que estava também uma alvo ali parada há bastante tempo já e a gente conseguiu recompor com a empresa contratada e ela finalizou a obra, né, já foi um pontapé importante. E depois, essa alvo do túnel, a licitação de 2016, Mara, o contrato chegou a ser assinado, a empresa chegou a começar alguma coisa em termos de projetos e foi paralisado por uma questão judicial e a gente vem trabalhando desde a transição nessa questão, tentando achar um caminho que pudesse resolver isso e quando foi no final do ano passado, a gente obteve essa condição de afastar todos os problemas judiciais e retomar as obras. A gente já assinou o contrato, dentro do contrato da empresa, tinha a previsão de ela fazer os prédios executivos e assim ela fez os primeiros seis meses de contrato e quando foi em julho, iniciamos, de fato, a obra. Mas no lugar, Mara, onde é uma intervenção urbana com muita aglomeração de comércio, de pessoas de residência, então você traz um desconforto na área, você traz problemas, traz transtornos, mas é um projeto magnífico, é uma obra linda, única em Brasília, pela sua condição. O túnel vai trazer um novo parâmetro urbanístico para a Tabatinha, porque por cima dele vai ser feito um boulevard, uma praça bonita, então assim, vai trazer uma vida nova para a Santa Tabatinha e aqueles comerciantes que hoje estão sofrendo com o comércio nesse momento, além da pandemia, ainda vem a obra do túnel, né, Mara, para atrapalhar a vida do comércio, essas pessoas terão certamente depois um benefício muito grande, porque vai ficar um lugar muito agradável, com esse resultado de segurança, com muita qualidade e o trânsito, para quem depende do trânsito ali no Santa Tabatinha, vai ser um ganho muito grande, porque o tempo de viagem certamente vai diminuir bastante. E, secretário, vai melhorar, melhora o trânsito? Em que ele melhora o trânsito, assim? Porque agora é uma questão, assim, de leiga, né? É porque você pensa o seguinte, na Tabatinha você tem ali vários pontos de cruzamento, com semáforos, com faixas de pedestres, então o trânsito para muito. E o túnel, essa fluidez, do trânsito, quem estiver vindo do plano piloto no sentido Ceilândia, você vai passar pelo centro de Tabatinha, você vai passar por baixo do centro de Tabatinha, você vai ter um túnel onde o trânsito não para, ele vai ter trânsito contínuo, então a fluidez do trânsito é outra. Então, ali são 135 mil veículos por dia, Mara, olha esse número que é impressionante, que passam ali no centro de Tabatinha. então as pessoas vão ter toda essa agora, essa facilidade de quem só vai passar por cima pelo centro de fato, quem precisar resolver alguma coisa no centro. Quem estiver passando de passagem, vamos dizer assim, vai passar com tranquilidade, com facilidade, sem nenhum ter o que então vai trazer um benefício muito grande realmente para quem usa ali hoje o centro de Tabatinha de passagem. Ou seja, é Brasília já experimentando, é um tipo de escola médica que a gente só vê em primeiro mundo, em países de primeiro mundo. É um projeto audacioso, é um projeto de primeiro mundo, Mari, que vai mudar o patamar realmente daquela região do DF. Eu tenho certeza que é uma obra que nos traz muito orgulho, muita alegria e a aula está andando muito bem, está num ritmo muito bom, a gente está dentro do cronograma até aqui, sem nenhum problema. O problema é modo de dizer, não existe obra sem problema. Os problemas estão sendo bem administrados, estamos conseguindo resolver e avançar com as obras dentro do ritmo esperado. É, então para quem de vez em quando passa ali no centro de Taguatinga, qual é a previsão de conclusão do cronograma, de conclusão da obra? Nosso prazo é primeiro semestre de 2022. Estamos trabalhando com essa data e é uma data firme, a gente não tem até agora como eu te falei nenhum contratempo que nos faça a previsão de que nós vamos atrasar com esse prazo. Os recursos estão garantidos, é uma obra de praticamente 280 milhões de reais, tem recursos econômicos que está tudo certo para o financiamento, tem recursos de EDF também que o secretário de Agenente, o governador já vai se garantir esses recursos, então nós estamos realmente trabalhando com todas as previsões positivas do momento, Mara, com muita firmeza de que as coisas estão andando dentro do esperado. Agora, do centro de Taguatinga para Hélio Prades, você ouviu que eu entendi um pouquinho de Taguatinga, né? Mas todos os jornalistas que cobram EDF entendem um pouco. Hélio Prades sempre teve muita reclamação dos motoristas em relação à questão das condições, né? Da própria avenida Hélio Prades, muitos reclamavam ah, a avenida está jogada, já tem aí uma data para poder começar a obra de revitalização na Hélio Prades? Então, Mara, mais um projeto nosso aí que a gente está arrancando das gavetas e transformando em realidade, né? A Hélio Prades que nós dividimos na avenida, ela é muito longa, ela está dividida em quatro etapas, até para a gente não afetar de uma forma geral o fluxo da cidade, o funcionamento da cidade. Então, a Hélio Prades está dividindo em quatro etapas, a primeira etapa do projeto está pronto, a licitação já aconteceu e está naquela fase da licitação onde tem os questionamentos, as análises de documentação, habilitação de empresa, análise de proposta e a gente tem a expectativa de que até o final do ano essa fase acabe e no começo do ano que vem a gente possa assinar o contrato e a ordem de serviço para essa primeira etapa da Hélio Prades. É uma transformação, Tamara. Assim como a Hélio Prades toda essa requalificação de acessibilidade, calçadas, estacionamento, tudo isso vai ser feito na Hélio Prades. Existe ali hoje também uma desordem, assim, você transitar ali a pé, as linhas, calçadas, as desligidades, os estacionamentos são bagunçados, não tem uma sequência, não existe uma lógica e tudo isso vai ser consertado com esse projeto, com esse investimento. Além disso, nessa primeira etapa, a pista da direita, que é a pista preferencial para os ônibus, também vai ser reformada, vai ser feito em movimento, que é um movimento rígido, que é em concreto, ou seja, tem mais resistência para o tráfego de ônibus, então, a gente quer com isso entregar uma via em condições muito melhor, uma qualidade muito melhor, uma condição futura menor. Então, o próximo vai ter mais qualidade por mais tempo, entendeu? Então, nem o resgate dessa questão de calçada, estacionamento, uma qualidade de vida melhor para todos, quem for usar ali em prática, ainda tem essa questão da pista em concreto, onde há a via preferencial para a circulação de ônibus. Então, realmente, é um movimento muito bacana, Ceilândia e Itaguatinga merecem demais isso. A Avenida também está muito degradada, muito com a manutenção já defasada, ruim, e que agora a gente está resgatando também e vai entregar uma coisa muito bacana para a região. Olha, eu sei que vou fazer uma pergunta diretamente para a pessoa interessada na resposta, como secretário de obras, mas uma região onde pulsa obras, vou falar você como o senhor pediu você, você acha que realmente mostra a pulsação do governo? Um governo, ele realmente precisa da execução das obras porque mostra o trabalho que está sendo feito, mostra o trabalho desse governo? O Mara, o governador Ibanez, ele gosta de obra, ele tem essa fixação, mas não é pela obra em si, é pela entrega para a população. O Brasil, ele estava há muito tempo sem investimento, estava há muito tempo com regiões largadas, sem manutenção, então, ele está resgatando isso, Mara, é o compromisso dele, ele foi eleito para isso, a população tem essa expectativa, além de você estar fazendo obra, você está gerando emprego, você está circulando a economia da cidade, tem a questão da qualidade de vida e o compromisso com a população. Então, tem os dois lados, tá? Tem os dois lados, mas a gente sabe que não vive sem investimento, não vive sem manutenção, e essa obrigação é do governo, esse é o nosso papel. E, secretário, a gente está chegando no final, porque é tanta coisa, né, para falar, são 40 minutos que passam rápido, né? Passaram rápido, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esse morador do Distrito Federal, não falo brasileiro, porque Brasília, ele é composta de todos, né, todos os estados, né, que é um morador de cada região, fora o brasileiro, mas eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem do senhor como secretário de obras, né, para essa população que espera por melhor, melhor qualidade de vida, né, melhor segurança, melhor infraestrutura na cidade, então, eu gostaria que o secretário de obras, Luciano Carvalho, deixasse a sua mensagem aqui na live do DF Recall. Ô, Mário, a mensagem é de muito trabalho, nós estamos aqui realmente empenhados em fazer o melhor e fazer o máximo possível de entregas, encontrando muita coisa paralisada, muitos projetos parados e estamos aos poucos colocando tudo isso na rua, projetos, obras, fazendo entregas para a população, com esse compromisso do governador de realizar, de melhorar a condição de vida da população, principalmente dos mais carentes. Ele tem muita essa preocupação de gerar emprego, melhorar a condição de vida, qualidade de vida dessas pessoas e nós somos aqui empenhados nisso, é um papel difícil mas não é fácil, mas a gente tem encontrado dentro do governo ibanês muita condição de trabalho. O governador é muito parceiro nosso, nos cobra muito, mas nos dá condição, temos uma equipe muito unida na área de estrutura, nossa equipe de obras é muito unida, porque essa equipe de obras não faz tudo sozinha, temos a Nova Cave, tem o DR, a própria KSB, a SEB tem feito muitos investimentos, enfim, a CEMOB, então a gente tem um grupo de obras muito unido, muito forte e com muita determinação e tudo isso sob o comando do governador com toda essa intenção dele realmente de ajudar as pessoas para que tenham uma qualidade de vida melhor. Então podem contar com a gente, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita e nós estamos fazendo aqui dentro do possível tudo de melhor para poder melhorar a condição de vida dessas pessoas. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na live do DF Record. você é bem-vindo, não falei senhor, está vendo? Me policiei. Você é bem-vindo aqui na live do DF Record. Muito obrigada por ter aberto esse espaço na sua agenda, porque eu sei que é difícil, eu acho que é complicado mesmo em meio a essa pandemia, mas muito obrigada por ter aberto esse espaço na sua agenda, viu? Bom, Mário, eu agradeço a oportunidade, a Record Brasília sempre nos apoiando, dando esse espaço para que a gente possa falar, conversar com a população da forma mais transparente possível, esclarecer os problemas e me coloque à disposição de vocês dentro da agenda que realmente é apertada, mas é um prazer estar com você aqui, Mário. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, secretário. E para você que acompanhou a live do DF Record, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e muito obrigada pela sua participação. secretário, obrigada, tchau, tchau. Tchau, Mário, obrigado, obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Até.